Fala aí pessoal, beleza? Diego Aguinello aqui falando com vocês do canal 8 Visão. Vamos dar início aqui a mais uma videoaula. Vamos estar gravando aí um vídeo falando sobre... Eu quero falar mais uma vez sobre o suporte e resistência. Eu já falei isso num vídeo anterior aí, quero dar uma repassada sobre isso, deixar um pouco mais claro, um pouco mais detalhado, para que nós possamos dar continuidade aí nos nossos estudos. É imprescindível que você acompanhe esse vídeo aqui até o final, estuda bem aí o que a gente está falando, verifica bastante, assiste o vídeo novamente se for necessário, para que você possa dar sequência no teu estudo aí, nas nossas videoaulas, não ficar perdido aí quando a gente postar novos vídeos. Estamos indo por sequência. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente está... Eu estou numerando os vídeos agora, né? Então quando eu falar de suporte e resistência, vai estar numerado lá o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e assim por diante. Vamos falar de candlestick, vamos estar lá, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E aí você não se perde aí na hora de estar aí fazendo os teus estudos aí. Beleza? Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui esses indicadores aqui, vamos puxar esse gráfico um pouco. Vamos deixar ele mais ou menos aqui nessa zona aqui de congestão aqui, essa área de consolidação. E vamos dar início aí na nossa videoaula. Bom pessoal, como eu falei naquele vídeo anterior de suporte e resistência, esse vídeo está lá um pouco bem no início do canal, quando a gente iniciou as nossas gravações, aí eu falei sobre suporte e resistência. É o modelo que eu utilizo aqui nas minhas operações para fazer as minhas análises. E se você está acompanhando aí, você que acompanha o nosso canal, e você que está chegando agora, vai se inscrever no canal, se você quiser, eu aconselho você a seguir esse tipo de análise que eu faço, para que nós possamos aí estar todos aí numa mesma sintonia, né? Se não eu falo português, você fala japonês, e aí nós não vamos se entender aí, beleza? Então vamos lá, é bem simples aqui o nosso vídeo, creio que vai ser um vídeo rápido, depois nós vamos dar sequência aí no próximo vídeo, beleza? Eu creio que esse vídeo aqui vai estar falando sobre suporte e resistência, vai estar lá como vídeo de número 2 lá, ok? E depois nós vamos dar sequência no próximo vídeo, que provavelmente eu vou falar sobre predição dos candlesticks aí, que vai ser o vídeo 2 também. Nós demos início aí nessas aulas aí falando sobre candlesticks. Ok? Vamos lá então, vamos abrir aqui o nosso aplicativo aqui. Então o que a gente vai fazer aqui para a gente utilizar suporte e resistência? Nós não vamos usar esse modelo tradicional aí, que o pessoal utiliza bastante, tem vídeos no YouTube, eu também utilizo algumas vezes, mas eu prefiro essa maneira da qual eu vou explicar para vocês aqui. A gente vai utilizar aqui como suporte e resistência os preços redondos, né? As barras de preço, que já estão plotados aqui no gráfico da Equioptic, ok? Então os preços são esses aqui, não tem segredo, né? Aqui ali, 1.1915, aí tem esse aqui logo abaixo, 1.1910. Aqui abaixo tem outro também, 1.1905, está meio escondido ali, mas é 1.1905. Isso aqui é o que? Isso aqui é o preço, né? Nós temos aqui o ativo euro SD, então o euro seria a moeda de base, o SD seria o dólar, né? Que seria a moeda de troca ou a moeda de câmbio, assim como você preferir. Então esse preço aqui indica o valor que eu preciso pagar em dólar para comprar 1 euro. Então nós estamos aqui, se você for ver 1.1910, a gente tem que gastar aqui mais ou menos 1.19 centavos de dólar para comprar 1 euro, ok? É por isso que esses preços são muito importantes aí nas nossas análises técnicas, né? Todos sabem aí que o preço redondo, ele tem uma tendência psicológica muito grande aí na cabeça do consumidor, na cabeça de quem está negociando, né? Onde envolve essa questão financeira aí, beleza? Então esses são os preços, aqui nós temos as linhas, né? Que são marcadas por eles, né? Então aquele preço 1.1915, nós temos a linha dele aqui, ó. 1.1910, nós temos a linha dele aqui. 1.1905, aqui a outra linha aqui, ó. Certo? Então isso aqui é muito fácil de você ver, não tem segredo, não tem do que se preocupar aí. Se você for abrindo mais o teu gráfico ou fechando, veja que vai sumindo alguns preços. Então você vai regulando a tua tela aí de acordo com o que seja mais aí, vamos dizer assim, que torne-se mais eficaz aí para você fazer a tua análise técnica aí, tá bom? Eu vou abrir uma tela lá, para a gente poder fazer um desenho e explicar isso aqui mais detalhadamente aí, para o pessoal poder compreender 100% aí. Então eu estou aqui já com um bloco de notas aqui. Eu deixei algo escrito para vocês aqui, ó. Já vou até ler para vocês aqui para ficar mais fácil, está meio pequeno, ó. Então o que seria isso aqui, ó? Os níveis redondos são níveis de suporte e resistência naturais, já que muitos traders não hesitam ao colocar suas ordens ali. É por isso que você pode usá-los como referência para definir sua meta de negócios, assim como um sinal adicional para localizar pontos de entrada e colocar ordens de stop. Beleza? Então esses pontos aí são pontos importantíssimos, né? Como eu disse no início, é imprescindível que você assista esse vídeo aqui para você dar continuidade aí nos teus estudos. Então o que seria isso aí? Vamos desenhar rapidamente aqui. Então vou desenhar aqui uma linha. Vou colocar uma linha preta aqui. Vou desenhar uma linha aqui. Vou fazer as barras de preço para a gente poder estar entendendo legal aí. Vou fazer mais uma aqui embaixo. Mais uma aqui embaixo. Três linhas aqui já está ótimo, já dá para a gente estudar aí. Então nós temos aqui três barras de preço. Vamos colocar aqui um exemplo. É... Vou colocar em vermelho aqui. Então essa primeira linha aqui seria um preço de... Um ponto... Vamos arredondar tudo para ficar mais fácil aqui, né? Um ponto cem. Talvez lá no gráfico vai estar um ponto mil. Não aparece cem para você, vai estar um ponto mil. Mas aqui é um ponto cem. Esse preço aqui seria um ponto dez, né? Ou seja, que fosse um real fosse reais, aí seria um real e dez centavos. Aqui abaixo aqui nós temos... É... O... Um ponto... Zero, 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 né? Que seria um mil. E aqui abaixo nós teríamos... E aqui abaixo nós teríamos... Opa! Aqui abaixo nós teríamos... Novecentos, né? Então novecentos, mil, mil e cem. De dez em dez aqui. De cem em cem. Então esses aqui seriam as nossas barras de preço. Esses aqui são números redondos, né? Qualquer um sabe disso. Dá para ver aqui terminando em zero, né? Ele é um número redondo. É um número que causa bastante impacto aí no psicológico do consumidor. Ou do... Da pessoa que faz negócios, né? Do trader, seja onde for que estiver envolvendo aí uma situação financeira. Isso aqui vai causar um impacto aí psicologicamente aí na mente do ser humano aí, né? Isso é estudado pela ciência e tal. Então isso aí para nós não interessa. Então nós sabemos que esses preços redondos, eles são muito importantes. Porém a gente tem um detalhe aqui que eu quero passar para vocês. O seguinte, para a gente poder pular para o gráfico lá e a gente compreender o que eu quero dizer. Entre esses preços aqui, se a gente for ver, entre 900 e 1000 a gente tem uma outra barra de preço. Muitas das vezes ela não vai estar lá no gráfico. Por isso que eu estou fazendo o desenho aqui para você. Para quando você for lá para o gráfico e ver que não aparece essa barra, você vai encontrar ela lá só pelo preço lá que você colocar. Então entre 900 e 1000 nós temos um outro preço aqui que seria qual? Aqui seria um preço, entre 900 e 1000 seria um preço de 950. Ok? E aqui, entre 1000 e 1100 ali, nós teríamos o preço de 1050. Ok? E por aí vai. Eu quero deixar aqui, eu vou marcar aqui embaixo para vocês os três preços. Então nós temos os redondos, preço redondo. Assim que você for praticando lá, você vai ter uma compreensão muito melhor. Preços redondos aqui, 900, 1000, 1100. Por que eu não considero esse preço aqui de 1050, quando tem esse 1000 e 1100, esse de 1050 e 950 redondo aqui no gráfico? Porque ele está quebrando o preço aqui entre 900 e 1000, ele quebra, é a metade desse preço. Então eu não considero redondo. Então lá no gráfico você vai encontrar, entre esses preços redondos, você vai encontrar três preços lá. Você vai encontrar um preço com final 25 ou 250, né? Vamos colocar lá, 250, você vai encontrar preços lá com final 500 ou 50, né? Assim como você preferir. E você vai encontrar preços lá com final 750 ou 75. Então basicamente esses preços aqui é o que vocês vão ver todo dia que você abrir aquele gráfico lá, certo? E aí tem outros preços que vai aparecer também, dependendo do algoritmo, da tela do computador, da EquiOption, da plataforma. Ele vai mudando muitas das vezes, mas esse aqui é o padrão, é o que você vai utilizar para fazer as suas análises aí. Ok? Então esses aqui são os preços. Preços redondos são os mais importantes, são os pontos importantes de suporte e resistência. Os preços quebrados que são intermediários aqui, que ficam no meio, são preços importantes também, só que são de uma força, vamos dizer assim, um pouco menor do que os preços redondos, certo? Tem que dar importância para os dois? Com certeza, né? Aí você vai ter que analisar aí, durante o teu processo de análise técnica, no teu dia de trabalho, e você vai estipular aí, pô, aqui está mais importante, esse preço aqui está importante, o preço está batendo legal nele, no 950 aqui, está respeitando, então eu vou utilizar esse preço. Beleza? Pura? Então ok, então vamos lá para o gráfico agora. Agora, esse preço aqui, com o tempo você vai gravar na tua cabeça e nunca mais você vai esquecer. Vamos lá para o gráfico da... Deixa eu apagar aqui. Aí beleza, voltamos aqui para o gráfico agora, agora nós vamos riscar aqui os nossos preços, né? As nossas barras de preço, marcando aí o nosso suporte e resistência. Deixa eu deixar aqui, fechando, está vendo? Eu abro a tela, fica uma linha aqui, uma linha lá em cima, se eu fechar um pouco, aí já começa a aparecer outros preços, né? Está vendo? Já tem mais preços, eu vou travar aqui nessa parte, para ficar mais fácil. Pega uma linha lá horizontal, da própria ferramenta aqui da AirQoption, coloca lá então, nós temos aqui um preço aqui, 1.1980, 1.1918. Vamos colocar uma linha lá sobre ele, duplicar essa linha aqui, logo abaixo desse aqui nós temos o que? 1.1916, está vendo? E vamos duplicar de novo, triplicar agora, né? E colocar mais uma lá, temos lá uma outra linha, 1.1914, está vendo? Então, essas aqui são as barras de preço que a gente tem aqui, salvo, né? Na nossa tela já. Então, eu já tenho aqui 3 pontos de suporte e resistência, onde eu vejo que o preço está andando aqui entre eles, ok? Assim que a tela for andando, os candlesticks forem caminhando, você vai ter que ir mudando esses níveis aí e ir marcando novos preços. E entre esses preços aqui, a gente tem mais linhas, vamos colocar aqui, lembra que eu falei a divisória lá? Então, nós temos aqui os preços redondos, e vamos colocar aqui uns preços intermediários. Então, entre 1.1960 e 1.1980, eu tenho o que? 1.1970, né? E aqui abaixo aqui, aqui abaixo aqui nós temos 1.1950, ok? Eu vou mudar essa cor aqui, para mim lembrar que é preço intermediário, né? E o resto são preço redondo. Vamos lá, então. Então, está aí, está assim. Se você não quiser traçar os preços intermediários aqui, não tem tanta necessidade, a não ser que você veja que os preços estão batendo ali, respeitando bastante essa região, né? Então, eu só tracei aqui para você ver, né? Aqui nesse caso aqui, eu não vou deixar eles, eu vou tirar já, até para não ficar bagunçada a tua tela. Então, eu já vou apagar aqui só para você ver que é um preço intermediário. Não tem segredo, pessoal. Isso aqui é só você, você sentar e estudar aí, colocar a cabeça para funcionar, e você vai compreender facilmente isso aqui. Então, essas são as nossas barras de preço. Se você for olhar bem aqui, olha como que o preço respeita bastante. Como eu disse já nos meus vídeos aí, nas outras vídeo-aulas, o que eu falo sobre suporte e resistência. O suporte e resistência, pessoal, são regiões de preço, né? São regiões de preço, não são pontos fixos de preço, né? Então, suporte e resistência, o preço tem que bater certinho em cima da minha linha e voltar. Isso não existe, meu. O preço, ele vai fazer ali o que ele quer. Então, a gente tem que prestar atenção no quê? Prestar atenção em regiões de preço. Se a gente for ver aqui bem, deixa eu apagar isso aqui, olha aqui. O preço, ele rompe ali a linha azul, que é um suporte, né? Nesse caso aqui, nesse caso ela é um suporte. E olha lá, ele rompe ali a linha azul, certo? A nossa linha azul está bem aqui, olha. Ele rompeu. Então, o que significa? Ah, rompeu ali, não. Não é bem assim as coisas. O que aconteceu? Quando ele faz esse rompimento aqui, ele ainda está sobre a região de suporte. Ele ainda está dentro de uma região de suporte, ok? Aqui foi legal, olha, essa parte aqui, olha. Por quê? Porque ele não faz o rompimento, olha. Ele realmente respeita esse preço, olha. Para você ver a importância dessas barras de preço aqui, né? São pontos aqui importantíssimos. Aqui, olha. O Kendall, ele vem lá, ele deixa um paviozinho lá em cima e volta. Não consegue romper essa barra de preço aqui, olha. De 1.1918, ok? Vamos ver aqui, vamos andar mais um pouquinho para ver o que vai, onde que a gente vai, o que a gente vai encontrar aqui, olha. Veja bem aqui, esse pedaço aqui, olha. Olha que interessante, olha. O preço, ele vem andando novamente. Respeita bastante essa região aqui, olha. Ele tenta buscar lá, aquela resistência lá em cima, olha. Ele fica aqui, olha. Numa região de resistência, né? E o que ele faz? Ele cai novamente, olha. Faz aqui o rompimento, olha, desse suporte aqui. E vem fazer o quê? E vem parar em outro suporte aqui embaixo, olha. Né? Então, é muito, isso aqui é muito importante, pessoal. Se você não levar, precisa levar a sério isso aqui, né? E compreender e sentir gosto por esse conhecimento aqui, para que você possa ter aí, é, sucesso aí nas suas negociações. Aqui também é uma outra região, olha. Né? Uma outra região que ele respeitou. E aqui ele faz um rompimento, bem aqui ele faz um rompimento, olha. Né? E o que ele faz aqui depois? Ele vem buscar uma região, aqui, olha. 1.1910, olha. Vou riscar aqui com o aplicativo mesmo, olha. Olha lá que legal. Olha a região que ele veio buscar ali, olha. Tá ok, olha. Olha lá. Então, ele respeita muito essas regiões aqui. É, não tem por que eu chegar aqui. Se você quiser usar, não tem problema. Você pode usar tranquilo. Ah, abre o gráfico em M15, aí vai lá e pega o pavio, pega o corpo da vela. Depois abre em M5, aí traça aqui suporte e resistência. Depois abre em M1, traça de... Você pode até utilizar, mas é... Não tem necessidade. O preço, o suporte e resistência já está plotado para nós aqui no gráfico, olha. Né, com essas linhas que nós traçamos aí, olha. Olha aqui que interessante aqui, essa região, olha. O preço, ele desce, olha. Ele desce aqui, né. Vem até aqui embaixo. Quando ele sobe, ele vai buscar o que lá? Uma região de resistência. Que era um preço que a gente traçou lá atrás, olha. Olha lá. Como ele respeita. E aí, pessoal, por que eu estou passando isso para vocês? Porque no vídeo anterior que eu falei sobre o vídeo... Predição do próximo candlestick, né? Eu falei sobre os candles de força e os candles de fraqueza. Então, eu estou passando isso aqui para vocês para que a gente possa dar continuidade naquela aula falando sobre a força do candlestick. Porque nós vamos utilizar aqui... A base nossa de análise vai ser esse suporte e resistência. Ok? Dessas barras de preço aqui plotadas no gráfico da Equioption. Beleza pura? Vamos só dar mais uma pegada aqui. Já vou até encerrar esse vídeo aí já. Porque aqui já dá para você ter uma compreensão. Aí, aqui, olha. Como ele vem buscar novamente o preço, olha. Aí, ele faz aqui, olha. Ele faz aqui um rompimento, olha. Depois, ele retorna, faz um... Vem fazer um reteste aqui no suporte, né? Olha aqui a nossa linha de suporte aqui, olha. Uma barra de preço aqui. Que está escondida ali o preço. Deixa eu ver. Está escondida. É, não dá para ver porque é uma linha... É uma linha... É uma linha infinita, né? Então, ele vem e faz um reteste aqui, olha. Depois, ele sobe e vai buscar de novo o próximo... Próxima resistência, né? Rompe lá. Faz um reteste novamente aqui. E o que ele faz? Vai lá buscar outra resistência lá de novo lá em cima. Né? Então, se não estiver respeitando isso aqui, eu não sei o que é respeitar um gráfico, entendeu? Então, vamos dar importância nisso aqui. Para que a gente possa dar seguimento aí no nosso próximo vídeo. Eu já vou falar no próximo vídeo. Vou falar como que a gente vai fazer as nossas análises aqui. Utilizando lá a força dos candlesticks que eu passei no vídeo anterior. E a base da nossa análise vai ser esses suportes e resistência aqui. Ok, pessoal? Então, é isso aí, olha. É isso que eu falei para vocês. Então, olha. Aqui o preço já saiu fora daquela região. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, limpo aqui. Faço a limpeza das minhas linhas horizontais. E vou colocar novas linhas aqui, olha. Então, eu tenho o preço 1.1910. Vou colocar mais uma linha aqui, né? Duplica ela. Coloca mais uma linha aqui logo abaixo, olha. E aí você já consegue fazer a tua análise. Então, nós temos aqui esse preço aqui, olha. 1.19050. E 1.19100. Qual que seria o preço intermediário aqui entre esses dois? Seria isso aqui, olha. 1.19050. 1.19100. De 50 para 100, o próximo preço que a gente encontra é 75. Olha aqui, olha. 1.19075. Ah, mas por que 1.19073 não interessa para nós? Por que não? Porque esse preço aí não tem importância nenhuma na psicologia financeira aí, né? Que pode ser utilizado em qualquer área aí, como eu já falei para vocês. Então, essa aqui é uma região intermediária. E olha como você pode fazer já as tuas análises aí, olha. Com essas linhas, olha. Vamos desenhar mais uma vez aqui para nós encerrar. Então, o preço ele desce aqui, vem buscar uma região de suporte. Faz aqui um falso rompimento, está vendo, olha. O que ele faz? Ele retorna de novo lá para dentro, lá desse canal aqui, olha. De suporte e resistência. Olha aqui essa região, como ele respeita bastante o suporte, olha. Depois ele faz o rompimento e vai buscar o quê? Uma resistência lá em cima. Aí ele cai de novo o preço e vem fazer o quê? Vem testar um suporte aqui embaixo. Ok? Depois ele começa a subir novamente lá e olha aqui como ele testa a região de resistência ali, olha. Até ele fazer o rompimento nesse candle aqui, olha. E aí ele, tum, vai para onde lá a gente não imagina onde lá. E aí que a gente vai analisar para poder descobrir isso aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Pessoal, eu falei no último vídeo lá a respeito de um livro aí que eu publiquei esses dias. É um livro digital, um livro bem simples, né? Mas para quem está iniciando aí, até para quem já tem um entendimento aí no mundo trader aí, quiser adquirir esse livro aí. Um livro bem bom aí, eu considero um livro bom para você iniciar os seus estudos. Não tem coisas difíceis lá para você quebrar a sua cabeça e atrapalhar o seu estudo. É coisas importantes, certo? Dá para ir do básico ao avançado lá. Eu até tenho ele aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu deixei salvo já aqui, ó. Então, eu tenho... Esse é o livro, ó, né? Tenho a capa dele aqui, ó. É um livro digital, ele está na Hotmart. Aí o pessoal conhece, nem sei se eu posso falar Hotmart aqui. Agora já falei. Então, tem a capa dele aqui, ó. É um livro bem legalzinho. Livro simples, R$16,90 o preço dele lá só, né? Se você quiser adquirir, colocar aí no teu plantel de estudo aí, para você ficar um pouco mais, quem sabe, mais confortável no teu aprendizado, eu aconselho você estar aí adquirindo esse livro. Vou deixar o link dele nos comentários desse vídeo. A gente fala sobre opções binárias, principais formatos de opções binárias. Falamos sobre a SISEC, né? Quais as funções da SISEC. Falamos aqui sobre o que é Candlestick, a história dos candles, né? Os padrões de Candlestick, a gente fala no livro. Tem desenho lá, tem foto, não é só escrita, nada. Então, a gente fala aqui sobre Price Action, padrões do Price Action, né? Falamos também sobre volume, suporte e resistência, breakouts, né? Ou rompimento. Bastante coisa aí, pessoal. Teoria de Down, ondas de Elliot, retração de Fibonacci, médias móveis, né? E no final desse livro tem um material bônus lá, entendeu? Eu deixo lá algumas configurações, alguns setups lá, para que você possa, quem sabe, incrementar eles, né? Colocar na tua operação, ou então pegar ele para você, para você estar utilizando aí no teu dia a dia. Beleza, pessoal? Então, vou deixar o link desse livro aí nos comentários desse vídeo aqui. Se você quiser adquirir, dá uma olhada lá, né? E aí eu creio que vai fazer muito bem para você, assim como fez para mim também. Beleza? Então, vou estar encerrando nossa videoaula. Já fica preparado aí para o próximo vídeo, que nós vamos dar continuidade lá naquele vídeo, falando sobre predição do próximo Kendo Stick, utilizando aqui como base a análise técnica desse modelo de suporte e resistência aqui. Ok? Boa noite aí para todos aí. Um abraço e sucesso aí. Gratidão para todo mundo aí. Abraço, pessoal. E aí Eu vou accessor. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL